Bom, se você tem filhos e netos, você deve saber como é bom dar um presente para eles, né? Você chega, que alegria quando você dá um presente para o filho, para o neto. Ah, é gostoso demais. Ver eles felizes por receberem aquilo que desejavam. Nossa, é a nossa felicidade também, né? Mas muitas famílias não têm como realizar os sonhos dos seus filhos. Para muitos pais, comprar uma bicicleta, por exemplo, e dar para um filho é algo quase impossível. Pensando nisso, surgiu um projeto que faz bikes chegarem até crianças de famílias carentes. Ah, essa é boa, né? E a gente vai ver agora, aqui no nosso Bem na Hora. Com um pouco de paciência e alguns reparos, a bicicleta velha vai ganhando o aspecto de nova. A ideia de consertar bikes não é uma forma de ganhar uma grana extra. Longe disso. Na verdade, o André faz todo esse trabalho para depois doar os veículos para as crianças e adolescentes. Quando a gente faz a entrega para elas, a gente sente a emoção delas de estar com aquele presente que muitas vezes o pai não podia dar. E a gente sente também a emoção dos pais em terem aquela gratidão, né? E estar recebendo aquele bem para o filho como presente para eles é muito gratificante. André é sargento da polícia militar e já apareceu algumas vezes na telinha do Bem na Hora por fazer algumas ações do Bem, como doar máscara para idosos durante a pandemia do novo coronavírus. Além de ajudar um garoto que procurava livros em uma caçamba. O protagonista dessa história é o Matheus, de Caraguatatuba, no litoral paulista. Na casa de dois cômodos moram ele, outros cinco irmãos e os pais. Embora não seja trabalho da polícia, nós paramos, conversamos com os dois, explicamos sobre a importância do uso da máscara e acabei fornecendo para cada um deles uma máscara e auxiliei-os na colocação. Essa ação foi muito importante para mim porque eu percebi a alegria dos dois em estar recebendo aquele material e eu deixo uma mensagem muito importante para a população. A primeira bicicleta que o André consertou para doar foi em 2016. De lá para cá, ele não parou mais. O projeto ganhou o nome de Minha Bike. Já são mais de 200 bicicletas reformadas e muitos sonhos realizados. A ideia de fazer reparos nestas belezinhas de duas rodas surgiu depois que ele recebeu uma cartinha de uma criança que sonhava ter uma bicicleta. Começou em 2016 quando eu recebi uma cartinha de uma criança, jogou na minha caixinha de correr. E aí eu peguei essa carta e ela estava pedindo uma bicicleta porque os pais não tinham condições de comprar. E nisso eu acabei ganhando, pedi ajuda para amigos, ganhei uma bicicleta, arrumei ela, deixei ela em perfeito estado e fiz a entrega para essa família, para essa menina. Basta ter uma bicicleta parada em casa, sem utilidade, para o André pegar e transformar o brinquedo, dando um novo sentido na vida de crianças e adolescentes que nunca tiveram a chance de comprar uma bike. Conforme iam chegando os pedidos, às vezes eu não tinha as bicicletas para entregar. Aí eu fazia o apelo nas redes sociais, para as pessoas se solidarizarem comigo e entregarem, doarem bicicletas. Já fui até em condomínios de prédio, condomínios de residenciais, fazer apelo porque eu acabava vendo muitas bicicletas encostadas em estacionamento, em garagem de condomínio e as pessoas não utilizavam. Eu acabava fazendo esses pedidos em condomínios. Além das bicicletas usadas, André também recebe doações de cestas básicas que são destinadas às famílias carentes. As pessoas falam, você tem um projeto das bicicletas, você está sempre ajudando as pessoas, você pode me ajudar com uma cesta básica, estou precisando de ajuda. E assim a gente vai recebendo essas mensagens, eu vou anotando no meu caderno e à medida do possível eu vou recebendo doações. E qual será a reação das crianças que recebem esse brinquedo reformado pelo André? Daqui a pouco vamos conhecer o Felipe, um menino de 10 aninhos que vende doces para ajudar a mãe em casa e que graças a uma postagem da Fernanda nas redes sociais e do projeto Minha Bike, conseguiu realizar o sonho de ter uma bicicleta. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sinceramente não tenho palavras para definir como esse projeto é importante. Tenho a certeza que muitas crianças sonham em ter uma bicicleta e pedem para os pais, isso é normal, isso é normal. E os pais que não podem comprar, sofrem por isso. Então o Sargento André merece todas as nossas palmas, não é, Ronan? Não precisa economizar, não. Por dar a essas crianças a alegria que elas merecem. E aos pais, a gratidão por ver o filho feliz. Então agora a gente vai conhecer o Felipe. O Felipe ele vende balas em semáforos em Birigui e ele teve o sonho dele realizado nesse projeto. Quer ver? Felipe tem 10 anos de idade e vende balas nas ruas de Birigui. O dinheiro que consegue é para ajudar a família e um dia, quem sabe, comprar uma bicicleta. Eu vende também chiclete, balinha, vende duas coisas que tem lá, paçaloca. E por que você vem? Para ajudar a minha mãe. Graças a uma postagem feita pela Fernanda nas redes sociais, Felipe conseguiu realizar o sonho de ter uma bicicleta. E nem preciso dizer que pedalar é a brincadeira favorita dele. Fernanda ficou feliz em ajudar o mais novo amigo, que sempre passava em frente à casa dela com doces. Eu conheci o Felipe através do meu irmão, né, que ele passa todos os dias lá na rua vendendo bala. E um dia, eu conversando com ele, eu perguntei o motivo dele estar vendendo bala, por ele ser tão novo, né. Ele disse que ajudava a mãe dele, os irmãos, né, que os pais deles eram separados. E eu conversando com ele, ele disse que o sonho dele era ter uma bicicleta. E aí a minha mãe na hora falou, vamos postar? De repente a gente consegue uma bicicleta usada para o Felipe, né. André não pensou duas vezes. Desde que viu a publicação da Fernanda, se prontificou a ajudar com o projeto Minha Bike, em que ele reforma bicicletas para doar às crianças e adolescentes que não tem como comprar. A primeira vez que tentou entregar o brinquedo ao Felipe, ele conta que o menino estava no velório do pai, um momento muito triste na vida do garoto. Ele voltou alguns dias depois e conseguiu fazer a entrega. Trabalhando numa terça-feira, logo após a morte do pai dele, coincidentemente encontrei ele no semáforo. Eu falei, como você chama? Ele, Felipe. Eu falei, você vem de onde? Ele falou, eu venho do Crevelaro. Eu falei, nossa, você vem de lá até aqui? Ele falou, é, eu venho andando, mas um policial de Araçatuba vai me dar uma bicicleta. Aí eu falei para ele, assim, pode esperar que esse policial vai entregar essa bicicleta para você, né. Pode ficar tranquilo que ele vai vir. Ele falou, tá bom. Nós saímos, aí meus amigos que estavam na viatura comigo perguntaram, né, quem que é o policial, o sargento, que vai entregar a bicicleta para ele? Eu falei, sou eu, eles não sabiam dessa história, né. Felipe tem 13 irmãos. A avó, dona Disse, explica que a situação não está nem um pouco fácil. Com a morte recente do pai do garoto, a mãe tem que se virar com um salário mínimo que ganha como vendedora. A comercialização dos doces nas ruas faz muita diferença no orçamento de casa. Com esse dinheiro, ele compra pão para as crianças, ajuda a comprar leite, como mistura, comida. E está faltando tudo dentro da casa dele. E a gente ajuda no que pode, mas eu recebo muito pouquinho, né, como eu tenho empréstimo, desconto também, né. Então eu recebo muito pouco. Eu posso ajudar, eu ajudo. E com o dinheiro dos docinhos, o que a tua mamãe consegue comprar? Arroz, feijão, macarrão, mistura. O que precisar para comer, ela compra. A bicicleta trouxe um pouco de alegria em meio a tantos desafios e tristezas. Fiquei muito feliz, muito feliz, muito agradecida. Ele merece. Merece, merece. Tanto ele como o outro aqui do maiorzinho, os dois. São um batalhador, todos os dois. Antes eles vendiam salgado. A mulher ali fazia salgado, eles vendiam salgado. E qual que foi a sua reação quando você viu a bicicleta? Fiquei emocionada. Era do jeito que você sonhou? Uhum. E por que você queria uma bicicleta? Por que você tinha esse sonho? Andar de bicicleta com meus amigos também. E para ir de aperto. Com a ajuda de amigos e pessoas desconhecidas que doam bicicletas usadas, André pretende continuar com o projeto, que tem feita a alegria de tantas crianças e adolescentes, principalmente neste período de pandemia. Cada criança que eu ajudo, pode ser até adolescente, que está precisando da bicicleta, às vezes está iniciando um trabalho, e não tem condições de comprar uma e precisa da bicicleta. Então, cada pessoa que eu ajudo, é um pedaço que vai aumentando em mim de gratidão em estar recebendo esse material e gratidão por estar ajudando. Porque enquanto eu tiver saúde e disposição para fazer isso, eu quero continuar fazendo aí pelas crianças e adolescentes. Olha a alegria, né? De estar andando de bike. É uma delícia, é muito gostoso. Eu falei, quando terminou o primeiro VT, eu falei o seguinte, aplausos para o sargento André e tal, mas não é só para ele, né? As nossas palmas também para você, que ajuda nesse projeto, porque é as pessoas que doam as bikes. Ele me contou, o André me contou o seguinte, que mais de 270 bicicletas já foram doadas para esse projeto. Você acredita nisso? Olha que coisa linda, gente. 270. Brincadeira? Então, se você tem projetos como este, ou que fazem o bem para outras pessoas, levando alimentos, roupas, cobertores, se de alguma forma você mobiliza a sociedade como o André para ajudar a quem precisa, o Bem na Hora está de braços abertos para mostrar e valorizar estas iniciativas. E não é por vaidade que você vai aparecer aqui, não. É porque o mundo precisa conhecer as pessoas boas como o André, que existem. Porque as pessoas más costumam aparecer mais nas reportagens dos telejornais. Não é? Nós precisamos mostrar pessoas de bem. É isso. Falei bem, Demorou? Falou bonito. Entende? Então, vem para cá. Falou bonito hoje, né? Bem para cá, Demorou. Bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia, Demorou. Que projeto lindo esse do Sargento André. Incrível, né? Que incrível. Tomara que inspire muita gente que está assistindo a gente aqui hoje para que as pessoas copiem coisas boas. Coisas boas, verdade. Coisas boas. E quem quiser doar bicicletas ou precisa receber uma bike desse projeto, deve fazer o quê, Demorou? Muito fácil, Zé. As redes sociais do Sargento André vão aparecer agora aí na sua tela. Se você tem uma bicicleta em bom estado e quer doar para o projeto, é só entrar em contato com ele ou pelo Facebook ou pelo Instagram. E se você também precisa de uma bicicleta, ou seu filho, ou seu neto, manda uma mensagem lá para ele, conta um pouco da sua história, que ele vai avaliar. O André falou assim que geralmente eles vão visitar para ver a história da pessoa e tal. E falou a questão das bicicletas também. Gente, é importante que seja uma bicicleta em bom estado, que dê para a criança pedalar. Porque aí ele vai fazer pequenos reparos ali, né? Porque ele recebe muitas bicicletas, né? Por mês. Parece que foram 50 que ele reformou já e já doou. Então, assim, em bom estado a bicicleta, tá? Que dê para pedalar ainda. Pequenos reparos. É isso, gente. Então, está aí na tela. É só você entrar em contato com o Sargento André, que faz esse trabalho maravilhoso e que nós estamos mostrando aqui no Bem Na Hora. É que a bike é o seguinte. Se você usa, está tudo bem. Agora, se você não usa, ela só... Ela fica enferrujada, né? É, fica lá enferrujando, ou fica ocupando um espaço que você pode já utilizar para outras coisas. Então, é importante que você faça isso, tá bom? É igual roupa, né? Vai doar roupa e tem que ser em bom estado para a pessoa vestir a bicicleta também, gente. Da mesma forma, isso mesmo. Bom, mais uma vez, aplausos. Belo projeto, André. Muito bom. Gostei muito, gostei muito.